O Senhor, desculpe, mas ela mesmo deixa a gente nervoso. Bem, da nossa parte não há objeção nenhuma. Pelo contrário, desejamos que eles sejam felizes. Mas como, Henrique? Isso não é assunto que se decida assim com tanta rapidez. Afinal de contas, Geraldo é filho de família. É, e a minha filha é filha de chacabeira. Mamãe, não adianta a senhora ficar assim. Geraldo vai casar. Se ele vai ser feliz ou infeliz, o problema é dele. E a senhora tem que aceitar. Escuta, não cortando o que vocês estão falando, onde é que é o escritório de vocês? Escritório? O coisa aí de vocês. Ah, meu Deus do céu, o banheiro. Onde é o banheiro? Eu acompanho a senhora também. Não, não precisa acompanhar. Fala onde é que eu vou. É aqui à direita. Você vai falar harto. Que vergonha, meu Deus. Que vergonha. A gente cria um filho com tanto carinho, pra depois vê-lo casado com uma criatura de circo. Vê se você ainda pode impedir isso, Henrique. Faça alguma coisa. Nós já fizemos tudo que era possível. De agora em diante, o problema é unicamente dele. Papai, mamãe. Depois eu falo com vocês. Certo? Bom, eu vou embora, então. Dona, como é seu nome? Meu Deus do céu. Desculpa eu esquecer, porque é cumprido pra burra. Nã? Sim, senhora. Desculpa o que eu falei, porque a senhora também disse o que quis, escutou o que não quis, né? Chumbo trocado não dói. Até logo. Gostei do céu, você é pra frente. Você vai ficar aqui ou vai... Não, não, eu vou acompanhar o senhor até a próxima. Mas sua mãe é bem quadrada, hein? E foi ela que pisou, porque ela não quis mostrar o pé. Não, não. Tá bom, então até logo. Até logo. Apareça lá. Apareça sim. Obrigado, Lira. E então, foi tudo bem lá? Tudo bem. Mulher, nossa filha teve sorte, viu? É gente rica mesmo? Rica. Rica é apelido. Tem uma casa... Olha, cabe esse circo dentro, tá bom? E o banheiro? A vida é assim mesmo. Fecha uma porta, mas graças a Deus a fizer. É, o diabo que abriu dez pra ela. Pra nós fechou mais uma, hein? Parece que eu vi falar em casamento. Casar, que maravilha. Foi a única coisa boa que inventaram no mundo. É, mas ela não casou. Até hoje. Já me casei centenas de vezes nas comédias do circo. É. É. Ah! Mais um pouco? Não. Ainda bem que não aconteceu nada. Ai, burro! Não, não, não... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL